Olá, tudo bem com você? Nessa semana concluímos a leitura de mais um livro da Bíblia no projeto Revivados por Sua Palavra. Começamos agora a estudar o livro de Miqueias e terminamos o livro de Jonas, do profeta Jonas. Eu quero aproveitar para convidar você a fazer parte do meu canal no Telegram, no qual eu compartilho todos os dias conteúdos derivados dessas leituras diárias de um capítulo da Bíblia. Todos os dias um capítulo, o projeto Revivados por Sua Palavra já começou faz alguns anos, é um projeto mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o objetivo é estimular as pessoas a estudarem a Bíblia com calma, com atenção, todos os dias ter contato com um capítulo da Bíblia, numa leitura mais atentiva, mais meditativa, com oração, e tem sido uma grande bênção ter esse contato com a Carta de Amor de Deus todos os dias. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa se inscrever lá no meu canal no Telegram, a fim de receber todos os dias alguns insights, algumas ideias extraídas da leitura. Eu produzo também todos os dias uns pequenos, uns cartõezinhos, umas artes que eu faço no Photoshop, com ideias também extraídas da leitura do dia, você pode depois compartilhar essas artes também, colocar em suas redes sociais, e gravo também todos os dias um pequeno áudio de 3, 4 minutos, com reflexões com base nesses capítulos de leitura diária. O livro de Jonas, que nós lemos agora há pouco, ele sempre me chamou a atenção por alguns aspectos. Um deles é o fato de que Deus está tentando nesse livro salvar dois públicos distintos, digamos assim. Um público primário, obviamente, que é a própria cidade de Nínive, capital do Império Assírio. E o outro objeto do trabalho de Deus pela salvação é o próprio profeta Jonas, que é chamado também de profeta fujão, profeta teimoso, ou algo assim. O fato é que quando Deus chama o profeta Jonas para essa missão diferente, de evangelizar a capital do pior império de todos os tempos, uma nação muito ímpia, muito cruel, com os inimigos derrotados, Jonas, ele naturalmente se esquivou dessa missão, ele tentou fugir da missão. E ele toma um barco para outra direção, ele devia ir para Nínive e toma um barco para uma direção oposta, totalmente oposta àquela que Deus havia orientado, mandado seu profeta. Bem, a história é reconhecida, nós sabemos que Jonas ali a bordo do navio, estava no porão do navio, dormindo, quando uma tempestade terrível começa a assolar aquela embarcação, eles começam a jogar a carga ao mar, jogar partes do navio ao mar para evitar um naufrágio, e então Jonas entende que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele. Aqueles marinheiros acabam louvando a Deus, curiosamente o profeta que deveria exaltar o nome de Deus estava fugindo dele, e aqueles marinheiros então, que não eram, não pertenciam ao povo de Deus, aos judeus, acabam reconhecendo a mão de Deus ali. E atendendo ao pedido do profeta, eles o lançam ao mar. E nós sabemos ali que um grande peixe foi preparado por Deus para salvar Jonas de um modo também bastante interessante, bastante curioso, o peixe engole Jonas, e ali dentro da barriga do peixe com certeza fica ali um bolsão de oxigênio, e o profeta é mantido ali por um bom tempo na barriga do peixe. Lá dentro Jonas se arrepende, pede perdão a Deus, e quando ele é regurgitado na praia, e então se dirige a Nínive para pregar o evangelho, ele então entende realmente que precisava cumprir o mandato de Deus como profeta de Deus. E ele vai até a cidade, ele prega que todos se arrependam porque Deus iria destruir a cidade, e de fato há um arrependimento geral na cidade, o rei inclusive exageradamente manda que todos jejuem até os animais. Jonas ele fica chateado com essa atitude, porque ele coloca a sua palavra e reputação acima de tudo, porque ele pensava, puxa eu disse que Deus iria destruir a cidade, agora todos se arrependeram, e a minha palavra profética como fica. Além disso Jonas também não estava muito preocupado com a salvação daquelas pessoas, porque ele os via como inimigos na verdade. Só que o evangelismo dele mesmo sem vontade, mesmo sem muita motivação, acabou tendo resultado de 100%, todos ali, pelo menos aquela geração de ninivitas, acabou se arrependendo e aceitando o chamado ao arrependimento do profeta Jonas. Depois no finalzinho do livro a gente vê Deus dando uma lição no profeta, por meio de uma plantinha, uma boboreira, ele faz com que aquela boboreira cresça, para fazer ali sombra, para aliviar um pouco o calor do profeta, ele adormece ali debaixo daquela sombrinha gostosa, e quando acorda aquela planta estava devorada por vermes, por um bicho, né? E fica chateado, e fica mais uma vez aborrecido com Deus, e então Deus argumenta com ele se era realmente coerente essa irritação dele, porque ele não plantou aquela planta, ele não fez nenhum esforço para que aquela planta surgisse de uma hora para outra, e depois ela acabou morrendo. Só que ele, Deus, conhecia todos aqueles cerca de 100 mil habitantes da cidade. Deus chega a mencionar até os animais da cidade, o que me mostra realmente o carinho que Deus tem para com os seres vivos, para com os animais também. E o livro termina com o Jonas em silêncio, e a gente entende que quem cala consente, ele deve ter entendido o recado de Deus, de que ele é o senhor de toda a humanidade, que não tem prazer na morte do ímpio, e quer que todos se arrependam, e quer que seus servos, seus profetas, seus mensageiros, não façam também a acepção de pessoas como ele não faz, e preguem a todas as pessoas. Eu tenho um sermão com base no livro de Jonas, em que eu intitulei As Quatro Corridas do Profeta Jonas, e é interessante notar porque, de fato, o Jonas tem quatro etapas bastante distintas aqui no livro dele. Primeira, ele está correndo de Deus, ele corre para longe de Deus, tenta se afastar de Deus, como se fosse possível fugir de Deus neste mundo, ou em qualquer lugar do universo. Jonas, então, tenta fugir de Deus, ele corre de Deus. A segunda corrida que nós vemos aqui, ao longo das páginas do livro de Jonas, é o profeta correndo para Deus. Agora, em lugar de correr de Deus, ele corre para Deus, ele se volta para Deus em arrependimento. Na barriga do peixe, ele clama, ele é perdoado, ele é restaurado, e a gente entende que não importa onde estejamos, o que estejamos fazendo, o que importa é que nós nos voltemos para Deus, em arrependimento, com o desejo de restauração, de uma vida nova. E Deus concede a Jonas uma nova oportunidade, e Deus volta a usar seu profeta, ainda que ele tenha fugido dele. Então, se nós nos arrependemos, se nós nos voltamos para Deus, ele nos restabelece, e nos usa, mais uma vez, como seus instrumentos. Terceiro momento, nós vemos Jonas correndo com Deus. Então, essa é a corrida ideal, quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, correndo lado a lado com Deus, de mãos dadas com Deus. E essa é a terceira corrida ideal, aquela que Jonas, então, lhe começa a fazer aquilo que Deus havia ordenado. Mas, infelizmente, a história não termina por aqui. E nós vemos, então, no final do livro, Jonas correndo na frente de Deus. Mesmo em oração, mesmo ali fazendo o que Deus havia ordenado, Jonas tenta manipular a vontade de Deus. E Jonas tenta fazer com que Deus cumpra, não a vontade dele, mas a própria do profeta, que era destruir os ninivitas. Essa corrida é perigosa, porque ela envolve arrogância, ela envolve ter o eu no trono do coração e não Deus. Ela envolve o domínio da própria vida. E Jonas estava correndo na frente de Deus. Será que nós estamos correndo em que momento agora em nossa vida? Será que estamos correndo de Deus, para Deus, com Deus, ou na frente de Deus? Espero que a nossa corrida, neste momento, seja alinhada com a vontade de Deus. Espero que, neste momento, a nossa corrida, a nossa caminhada cristã, seja com Deus, ao lado de Deus, e alinhado com a vontade de Deus expressa em sua palavra. Porque essa é a corrida que mais alegra, que mais satisfaz, que mais enche a vida de sentido. Deus nos ajude a ser profetas, profetizas, mensageiros, que levam a mensagem de salvação a todos, independentemente de quem sejam, e que nós possamos, ao fazer isso também, aprender mais sobre o amor de Deus, sobre essa bondade desse Deus maravilhoso, e que nessas corridas pela vida, possamos estar sempre alinhados com a vontade do nosso Criador. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas lições que encontramos em Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis à Tua ordem, aos Teus mandamentos, e a correr, a verdadeira corrida cristã, que é correr ao Teu lado, do Teu lado, alinhados à Tua vontade, aos Teus mandamentos, cumprindo a nossa missão. Nós oramos, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aproveito para, antes de encerrar esse vídeo, pedir que você se inscreva aí no canal, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e compartilhe essa mensagem, para que a Palavra de Deus possa alcançar mais e mais pessoas. Um grande abraço, que Deus abençoe você, sua vida, e também a sua família. Amém.